Nunca mais você ouvi falar de mim, mas eu continuei a ter você. E toda essa saudade que ficou, tanto tempo já passou, eu me esqueci. Quantas vezes eu pensei voltando, e dizer que o meu amor nada mudou. Quando o meu silêncio foi maior, e na distância morou, todo dia sem você saber. O que restou do nosso amor ficou, no tempo me esqueci do por você. Vivendo o que fomos ainda estou, tanta coisa já mudou, só eu não esqueci. Quantas vezes eu pensei voltando, e dizer que o meu amor nada mudou. Mas o meu silêncio foi maior, e na distância morou, todo dia sem você saber. Eu só queria lhe dizer que eu, tentei deixar de amar, não consegui. Se alguma vez você pensar em mim, não se esqueça de lembrar, que eu nunca te esqueci. Quantas vezes eu pensei voltando, e dizer que o meu amor nada mudou. Mas o meu silêncio foi maior, e na distância morou, todo dia sem você saber. Obrigado.